Oi gente! Hoje eu vim falar uma coisa que é muito importante pra vocês. Eu vim contar a história dos meus dentes. Margarete, quem perguntou isso? Ninguém, gente, perguntou. Mas o que é que acontece? Eu tava assistindo um vídeo meu, acho que o vídeo da dança de Aquiles. E aí teve uma hora que eu sorri desse lado e eu falei, gente, como meus dentes são feios. E é uma coisa, é meio cheio de trauma isso dos meus dentes. E eu, pela primeira vez, eu fiquei meio incomodada com o que eu tava vendo. Até falei pra Aquiles, Aquiles, eu tenho que lembrar de gravar mais desse lado que é menos feio. Então, eu resolvi vir aqui contar pra vocês por que eu tenho esses dentes horríveis. Eu tinha, acho que uns 12 anos, 13. Ih, não sei, uns 12, 13. Uns 12 ou 13, eu acho, 14, por aí, nessa faixa. E de repente, eu comecei a sentir umas dores de dente. Muita dor de dente, muita dor de dente. E eu morava numa cidadezinha do interior, onde só tinha um dentista. E minha mãe trabalhava o dia inteiro. E ela falou, minha filha, vá lá, eu tô falando de tal e peça pra ele olhar seu dente. Quando ele chegou lá, que ele foi olhar, o que é que aconteceu? Que ele botou o motorzinho, o dente, pá! Foi até esse daqui. O dente quebrou todo. Porque ele tinha uma cara muito grande, que era de dentro pra fora. A cara, normalmente, ela aparece e depois vai perforando o dente. Não sei o que aconteceu, que nos meus dentes, quando ela aparecia, ela já tinha comido tudo lá por dentro. O que é que aconteceu? Eu perdi três dentes aqui. Perdi um dente aqui. E perdi dois dentes aqui. E aí, o que é que acontece, gente? Ele falou assim, a gente vai ter que tirar esse dente. E eu morria de medo. E eu tinha o quê? 11, 12, 13 anos, sei lá, nessa idade. Sozinha no dentista. Olha, eu, quando chega, eu fui com vontade de chorar. De quando eu lembro disso. O que é que aconteceu? Eu era dengosa. Eu era não. Eu sou dengosa. E manhinha não tava lá. Eu tava sozinha. E eu comecei a chorar. E que eu não queria, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E simplesmente, sabe o que o médico fez? O médico me amarrou na cadeira, sabe? Eu sei que é horrível, que é feio. Mas, gente, foi o que ele fez. Isso foi o quê? Em 71, 72, 73, por aí. Não existia tantos recursos. Não existia, eu não tinha opção. E eu lembro muito bem que eu não queria ficar de boca aberta. Porque ele me amarrou e eu fechei a boca. Como que eu disse? Não vou abrir mais. E ele botou um quadradinho assim. Aqui. Na minha boca. Pra eu não ter de boca aberta. Bem. Eu tinha, eu tinha duas opções. Ou eu continuava morrendo com dor de dente. Ou eu ia lá pra esse dentista carniceiro tirar meu dente de qualquer jeito. E, e aí, eu, eu não lembro quantas vezes eu fui, quantas vezes eu dei escândalo, quantas vezes eu chorei. Mas eu tive que tirar esses dentes 3, 4, 5, 6, 6 dentes eu perdi. Ou 7, ou 7, sei lá por aí. Bem, o que é que aconteceu? Eu tirei os dentes, eu tirei os dentes, eu tirei os dentes, a dor de dente parou. E aí, eu continuei vivendo minha vida. Banguela, quer dizer, banguela não. Eu tinha esses dentes aqui da frente. Olha, esses, os de trás e aqui, embaixo. Mas, nem eu me toquei que eu tinha parado de sorrir. Eu não sorria porque eu morria de vergonha de... Dos meus, da, vamos dizer assim, da minha banguelice. Quando eu fiz 14 anos, minha mãe chamou um protético. Que lá em Miguel Comana, se ela demorava, na época tinha um protético e esse médico. O protético é o quê? Que faz chapa, que faz dente. E ele foi lá em casa pra tirar o molde, pra fazer uma ponte móvel pra mim. Não, gente. Não gosto nem de me lembrar desse dia. E olha, eu tinha 14 anos e eu tenho 55. E eu lembro como se fosse hoje. Na hora, era... É uma dentadura, quem já fez sabe. É uma dentadura que encaixa um molde, pega todo o céu da boca, pega toda a arcada. E ele botava uma massa pegajosa, nojenta. E eu sou a pessoa mais enjoada da face da terra. Essa massa, tipo um gesso grudento, nojento, ruim. Enchia essa cavidade e botava. Eu fechava a minha boca e eu tinha que esperar secar. E não é como... Eu sei que hoje em dia é tudo muito mais rápido de fazer. Não sei quanto tempo. O que é que acontecia? Na hora que ele botava esse negócio na minha boca, que a massa estufava, eu começava a vomitar. Começamos 8 horas da manhã e eu chorava e eu dava escândalo. E minha mãe falou, vai ter que fazer, Margalete, vai ter que fazer. O homem ficou, acho que o dia quase todo lá em casa, nem lembro. Eu vomitei 300 mil vezes e eu dei escândalo. Eu fiquei com o nariz entupido, eu fiquei de olho vermelho, eu fiquei de dor de cabeça, eu fiquei de tudo. E minha mãe falou, vai fazer. Gente, foi torturante. Num grau que eu não gosto nem... Ó, eu falo nisso porque eu tenho vontade de chorar. Ó, quantos anos já passaram? Bem, aí... Mulher chorona. Aí tá, ficou pronto o negócio. Botei, foi um sufoco pra acostumar aqueles negócios na minha boca. Porque eu já tinha o quê? Um, acho que uns 2, 3 anos sem ter os dentes. E foi um sufoco pra acostumar. Eu lembro que minha boca feriu todo. A parte de cima eu até acostumei relativamente rápido. A parte de baixo foi terrível. Eu não conseguia falar. E eu tinha vergonha. Gente, eu tinha vergonha porque a gente bota os dentes, a gente muda o jeito de falar até acostumar. Então eu tinha vergonha de falar na escola, eu tinha vergonha de sair na rua. Então eu saia, eu não falava nada porque eu não queria que ninguém visse que eu tava de dente. É tipo quando eu usei meu primeiro sutiã, que eu não queria que ninguém soubesse que eu tava com sutiã. É tipo quando eu fiquei menstruada, que eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha ficado, mocinha. E aí, tá, acostumei. E era assim. Essa ponte móvel. Era uma ponte móvel que pegava. Eu tenho, vou mostrar. Ó, um ganchinho que segura aqui em cima, ó. Tá vendo? Essa ponte móvel que eu tinha antes, era dez vezes mais grossa do que isso. Era muito grossona. Muito, muito. Ficava bem assim, chamando a atenção. Então é assim. Pra eu ir no médico pra fazer uma restauração, eu vou. Pra ir no médico pra fazer um canal, eu faço. Agora, pra ir no médico não, no dentista. Pra mudar meu dente, aí já é outra história. Aí já bate no meu caso, aí já me lembra tudo que eu sofri. Bem, mas aí com 40 anos de idade, eu já tinha dos 14 aos 40, é quanto? 26 anos. 26 anos, 26 anos, usando a mesma prótese. De quando eu tinha 14, eu usava com 40. O que é que aconteceu? Vou mostrar pra vocês. A minha arcada virou isso, ó. A diferença de arcada. Por quê? Porque eu usei uma prótese que não acompanhou o desenvolvimento do meu maxilar e simplesmente mudou toda a minha mordida, mudou tudo. Quando eu conheci Aquiles, ele falou, você precisa mudar esses dentes. E eu falei, ah, não quero, não quero, não quero. Bem, Aquiles me convenceu a mudar. Eu fui no dentista, amigo meu. E vou contar uma coisa pra vocês. Tem que ser um dentista muito calmo e muito paciente. Porque eu entrei no consultório dele 8 horas da manhã e saí 2 da tarde pra fazer um molde. Ele fez acupuntura em mim, porque ele é holístico também. E ele fez acupuntura, ele botou incenso, ele me botou numa sala, ele conversou comigo. Mas na hora que ele pegava aquele negócio que botava na minha boca, eu tinha ânsia de vômito. E o que é que acontece? Como é que funciona? Boto o negócio na minha bolsa, eu tenho ânsia de vômito, começo a chorar, desespero, choro, soluço. Não consigo ficar com o negócio na boca e não consigo me controlar. E fico mais nervosa porque eu tô chorando. Resumindo, ele falou, Margarete. Hoje você só sai daqui, quando a gente fizer, vai ser no seu tempo. Tudo bem, se acalme. Aí ia pro banheiro, lavava o rosto, coisava, bebia água, voltava lá pro centro holístico dele. Fazia massagem, não sei o que, voltava, botava o negócio. E aí, consegui trocar, que é essa que eu uso até hoje dos 40, já tem então 15 anos. Então, o que é que acontece? Se por causa de tudo isso, pra que eu possa fechar a minha boca, esse dente aqui, essa prátese, ela tem uns dentes pequenininhos e foi isso que me incomodou. Por quê? Porque se botar isso aqui maior pra acompanhar aqui, eu não fecho, eu não mordo. Entendeu? E aí, o que é que acontece? Fico com esses dentes assim. Eu poderia fazer um implante? Poderia. Eu tenho um dente aqui, que tá provisório, que eu paguei o implante. O dentista já até saiu daqui, já até se mudou de cidade. E eu nunca fui fazer. Eu falei, não, deixa esse provisório ali, um dente que eu sofri horrores. Posso fazer um implante? Posso. Mas, gente, eu vou ter que fazer moldagem. Eu vou ter que fazer esse molde. Eu falei até uma vez pro médico, que ele falou que é até possível. Eu falei, ó, sabe o que é que eu faço? Eu faço. Mas, minha anestesia, me bota lá, implanta tudo que tiver que implantar. E quando eu acordar, eu já fiz tudo. Mas, pelo amor de Deus, acordada, eu não faço. Mas, aí, eu teria que me submeter a isso várias vezes. Porque, como eu já não tenho esses dentes aqui há muitos anos, eu não tenho mais osso. Eu teria que fazer implante de osso. Depois, não sei o que. Depois, não sei o que. Eu teria que fazer 300 mil moldagens. 300 mil coisas pra esses dentes. E eu teria que ser anestesiada todas as vezes. Bem. Por conta disso, eu tenho esses dentes horríveis. Que, sinceramente, no dia a dia, nem me incomoda, não. Porque eu sei o motivo que eu tenho. Mas, gente, não sei porquê. Na hora que eu vi esse vídeo que eu gravei da dancinha de Aquiles. Acho que foi esse. Eu ralando assim do lado e rindo. Gente, me incomoda. Eu falei, gente, como meu dente tá feio. Nunca me incomodou tanto como me incomodou agora. Mas me incomodou naquele dia. Hoje não incomoda mais. E agora eu vou gravar vídeo mais desse lado. Claro, porque é menos feio. Menos horroroso. E aí, falando isso pra vocês. Eu até lembrei uma vez. Uma pessoa criou um perfil no Facebook. Todo mundo me conhece, né? Quem tá chegando aqui por agora no canal. Não me conhece direito. Mas quem me acompanha dos primórdios do meu blog. Sei lá, 300 mil anos atrás. Quem me acompanha no Facebook. Sabe o jeito que eu sou. Eu sou desse jeito. Sou faladeira. Eu adoro conversar muito. Sou ousada no grau mil. Eu não tenho papa na língua. Sou briguenta. Hoje em dia não. Eu tô muito light. Mas volta e meia eu brigava muito. Então eu tenho meus fãs. Tenho as pessoas que me adoram do jeito que eu sou. Mas é evidente que eu devo ter um monte de gente. Poucas, eu acho. Eu queria assim. Desse lado. Que não gosta desse meu jeito. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou assim na frente dessa câmera. Eu sou assim na frente do computador. E eu sou assim no dia que eu tiver olho a olho com você. Eu sou desse jeito. Eu sou muito franca. Gente, eu sou uma pessoa humana. Uma pessoa cheia de defeitos. Cheia de qualidade. Mais qualidade do que defeito. Tenho os dentes horríveis. Tenho sim. Mas eu digo assim. Em compensação eu tenho uma boca bem feita. Que já foi mais bonita quando eu era nova. Eu tenho um nariz bem feito. Eu tenho uma mão bonita. Eu sou uma pessoa inteligente, linda e maravilhosa. E modesta. O que eu posso fazer porque eu tenho esses dentes horríveis? Eu não tô disposta a passar por todo o sofrimento de um implante. Não, não tô. Eu prefiro passar pelo sofrimento eventual. De quando eu ver um vídeo e eu sorrindo assim. Eu detestar. Mas é só eu me lembrar. E eu dou risada assim. E tem outra coisa. E se eu esquecer? Ah! Dessa risada e aparecer esses dentes horríveis. E alguém não gostar. A paciência. Sou eu. Eu sou desse jeito. Aquilo sempre fala. Faz. Faz no infante. Você vai ficar tão mais bonita. Aí eu falo. É, mas eu vou sofrer tanto. E eu não tô disposta a sofrer por beleza. Então é isso. Ah! Eu ia contar o negócio do Facebook. Rapidão, gente. Eu prometo. Tá acabando. É... Uma pessoa criou um perfil no Face. E foi lá no meu inbox e me deixou uma mensagem assim. Você é tão metida. Você se acha a porreta. Você fala isso. Você fala aquilo. Agora você devia tomar vergonha e cuidar desses seus dentes horríveis. Acredite. Escreveu isso pra mim. E eu desaforadinha que sou. Sem nem saber quem é a pessoa. E sabendo. Porque depois eu descobri. Eu falei. Meu amor. Eu sou mesmo desaforada. Sou mesmo desse jeito. Eu realmente me acho. Eu sou linda, gostosa e maravilhosa. E tenho dentes horríveis. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Os meus dentes. Se eu quiser. Eu posso botar um implante e deixar ele perfeito. Agora você é feia e vai continuar feia pro resto da vida. Porque pra sua feiura não tem remédio. Pra sua feiura não tem plástica. Tá? Então meus dentes eu posso consertar. Mas se você vai continuar pra sempre. E aí lembrei disso agora por acaso. Então. Resolvi vir contar pra vocês. Acho que é... Achei que ia me fazer bem contar isso. Acho que seria interessante pra vocês também saberem. Porque uma pessoa tão maravilhosa como eu. Tem uns dentes tão horríveis como esse. Mas é isso. Pronto. Pelo amor de Deus. Não divulgue nas redes sociais. É mentira gente. Se você gostou da história. Desse lado. Se você gostou da história. Pode divulgar aí nas suas redes sociais. Clica em curtir. É... E pronto. É isso. Um beijo grande pra vocês. Me amem desse jeito que eu sou. Que eu amo vocês. Do jeito que vocês são. Beijo e tchau. Tchau. Tenho que lembrar. Tchau. Tchau gente.